Quando vem rompendo o dia Eu me levanto, começo logo a cantar Esta doce melodia Que me faz lembrar daquelas, daquelas lindas noites de luar Eu tinha um alguém sempre a me esperar Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção na memória Desde o dia em que ela foi Desde o dia em que ela foi embora Eu guardo esta canção na memória Meu nome é Vilma Vitório do Nascimento, conhecida como Vilma da Portela Eu desde pequena, a minha mãe era porta-bandeira, porta-estandarte de rancho Meu pai se fantasiava de baiana e fazia decoração na cabeça Ele era sambista Então, todo ano, minha mãe fazia uma fantasia para mim Desde pequenininha Ela fazia uma fantasia e eu ia brincar Meu pai me levava para tirar retrato E eu vinha para casa Então, fui acostumando Então, quando chegou os meus sete anos Eu saí no Unidos da Dona Clara Junto com o Rubi Confetti Que tinha um broca, era uma maravilha Eu ali, eu era cabrocha mirim, pequena Aí fui, fui indo Quando eu o vi Passou uns dois anos Eu me vi com o estandarte na mão Aí comecei a dançar Dali, eu fui para a União de Varlobo A União de Varlobo é uma escola que é a minha origem E eu comecei ali Que eu ainda não podia ser porta-bandeira de escola de samba pela idade Aí comecei sendo o mascote de ala Da ala dos cometas Ainda fiquei ali Eu fui para lá com os nove anos Ainda fiquei uns três anos, mais ou menos Mas eles não aguentaram Me botaram como porta-bandeira Dali, eu também fui trabalhar com o Carlos Machado Fui para a rádio Marique Veiga, Tupi E Nacional Essas rádio todas eu trabalhei Trabalhei também em teatro Que era teatro de revista Aí eu trabalhava com o Erivelto Martins E o Pires Sosca Brocha Eu tinha esperança que um dia Ela voltasse para minha companhia Deus deu resignação Ao meu pobre coração Não suporto mais O ausência Já pedi a Deus Não suporto, mas não suporto Tua ausência Já pedi a Deus Paz Não suporto, mas não suporto Tua ausência Já pedi a Deus Paciência Teve um dia que aí chegou Natal Lá para apanhar a bandeira Que eu dançava com a bandeira da Portela Mas nem conhecia Natal Nem sabia que a bandeira era de Portela Não sabia nada Aí que eu só conheci o União de Varlobo Aí chegou seu Natal para apanhar a bandeira Porque roubaram a bandeira na Portela E alugaram para o Carlos Machado E quem dançava era eu Seu Natal, quando ia entrar no palco Para apanhar a bandeira Que via eu dançando, ele parou Aí eu dancei, dancei Quando eu fui subindo para o camarim Tinha umas escadas grandes Aí ele foi atrás de mim Oh, menina, menina Aí eu olhei para trás Eu digo, o que é? Você vai sair na Portela Eu digo, eu? Eu, hein? Eu saio de onde vai, Lobo Aí conheci Depois de dois anos Eu conheci o filho dele mais velho Que se chama Mazinho Chamava Mazinho Que era meu marido Casei Com 15 dias O Mazinho disse Vamos conhecer minha família Aí eu fui Quando eu chego lá Que eu olho aquele homem Eu digo, ué Eu conheço esse homem Não sei de onde Aí ele virou e disse Pô, eu conheço essa menina também Não sei de onde Aí ficamos pensando Aí veio Que era da Boate Aí ele disse Agora tu vai sair na Portela Eu digo, não Eu vou sair de onde vai, Lobo E ele fazia todo ano Um concurso De porta-bandeira e mais de sala Todo ano Todo ano tinha E todo ano a gente ganhava o concurso Aí quando chegou em 57 Aí o seu Natal virou e falou Não, agora você vai sair Nem você se manda Nem Mazinho manda em você Quem manda sou eu Vai sair na Portela Aí eu digo, tá bom Aí concordei Fui para a Portela Em 58 eu casei E daí minha vida foi crescendo na Portela Foi ficando conhecida Nota 10, nota 10 Tenho pouco estandarte Eu acho pouco Porque só é 5 Eu sou muito polêmica Quando Eu reconheço que eu sou Se eu estou desde o princípio estandarte de ouro Eu acho que eu ganhava todos Mas Eu sou muito modesta Sabe? E eu pensando bem Também eu digo Valeu Valeu Porque hoje Eu sou conhecida no mundo inteiro Na boca da noite o céu sereno De madrugada ainda vai serena O samba já me chamou Sereno não vai parar Eu vim aqui pra te ver morena A constelação que seduz a lua Reflete o brilho do seu olhar Na gota do orvalho A imagem sua É água de rio Corrente pro mar É água de rio Corrente pro mar É água de rio Corrente pro mar Uma deusa dos olhos dourados Sambando a mim Feitiçado Morena em seu colo Eu vou serenar Uma deusa dos olhos dourados Sambando a mim Feitiçado Morena em seu colo Eu vou serenar Morena em seu colo Eu vou serenar Morena em seu colo Eu vou serenar Na boca da noite o céu sereno Espeitando o rei Mù'em Eu vou serenar Obrigado.